A CIDADE NO BRASIL 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 Nós do júri Declaramos o réu culpado O quê? Obrigado, senhora jurada Sua fatia! Não, 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 estarei por favor Cáre-se, cáre-se A sentença será dada amanhã às 10 horas Numa distribuição Flash Star O que aconteceu lá? Big Stan Arrebentando na prisão Não perdi Versão brasileira Estúdio Gabi Eu sinto muitíssimo Droga, cara! Sou rico! Queria justiça ao modo O.J. Simpson Talvez o juiz te dê condicional Não Neste estado O fraude dá um mínimo De três a cinco anos Obrigatórios Já sei Subornamos o juiz Eu não vou suborná-lo Suborne Não vou suborná-lo Por favor Suborne, suborne, suborne Não, não, não Eu já falei Não pratico E nunca praticarei Esse tipo de justiça Quer subornar o juiz? Fique à vontade Qualquer advogado Picareta Fará isso para você Acidente, divórcio Faço de tudo Ligue-lhe o Popper advogado Mal está demitido Sr. Popper Seu cliente está pronto para a sentença? Está sim, meritíssimo Há algo que queira dizer Antes de proferirmos a sentença? Meritíssimo Meu cliente foi condenado Por fraude Em primeiro grau De um crime Do qual é inocente E Mesmo que fosse culpado E Seus clientes Vítimas Não seria melhor Que o Sr. Minto Morador de Los Angeles Recebesse esse dinheiro Mantendo-o na comunidade Em vez de ciganos Ou mexicanos Nômades Pegarem esse dinheiro E o levarem Para fora da comunidade Por favor Considere isso O Sr. Minto Será condenado A uma pena De não menos de três anos Do presídio estadual De Verlaine Em geral A pena se daria de imediato Mas eu adiarei A sua prisão Por seis meses Para que possa Reorganizar A entidade Beneficente Que fundou Que ensina música A crianças Deficientes Obrigado Meritíssimo Sessão encerrada Ensinar música Para crianças Deficientes Pareceu uma boa ideia Não ia subornar ele E subornei Cem mil Não rendem muito Atualmente Nós ganhamos? Não Como assim? Subornamos E ainda pega Uma pena de três anos? É obrigatório Isso o juiz Não pode mudar Mas tem seis meses Para organizar seus negócios Meus negócios Estão em ordem Meu conselho legal É que tire férias No Brasil Para sempre Parece divertido Não posso Esse dinheiro Era tudo o que tinha O resto está congelado No banco Não posso fugir E deixar sete milhões Para trás Esther Meu pai dizia Se entrar num vestiário Verá todos nus Mas O que você quer dizer Com isso? Quero dizer Se roubar Das pessoas Um dia Irá para a cadeia Obrigado Tá bom Foi um consolo Ei Sou um advogado Desonesto Sei que um dia Acabarei na cadeia Mas não fico chorando Por isso Estreia devagar Você vai engasgar Eu tenho que comer agora A comida da prisão É um verdadeiro lixo Estou feliz Estou feliz que ainda temos Seis meses juntos Antes que você Você sabe Nem me falha Podia estar na cadeia Neste momento O Popper É um senhor advogado Vou ficar muito solitária Quando você for Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Mas posso receber Visita conjugal Poderíamos transar Uma vez por mês É bom Não é? Claro Ótimo Mas eu estava pensando A gente podia Fazer alguma coisa Agora E eu não me sentiria Solitária depois Como o que? Como Um bebê A gente podia fazer um bebê Mindy Você enlouqueceu? Ah, eu só Só vou ficar fora Três anos No máximo cinco O que vai fazer com a criança Quando eu sair? Vai dar para a doação? Isso é crueldade A gente podia ficar Com ele Mindy Quantas vezes já falamos disso? É muito egoísmo Por um filho no mundo Um mundo de dor Fome Guerra É egoísmo Ah, eu sei Sabe, além disso O filho ia prejudicar Nosso estilo de vida Não íamos sair de férias Quando quiséssemos Eles quebram coisas Choram E você ia ficar com estrias Isso aí Estrias Assustador, não é? Você é muito cruel comigo Mindy, vem cá Tudo bem Pode ter um cachorro Depois que eu for embora Outro bife Sim O que quer, querido? Um uísque escocês. Só temos uísque. Não deve ser bom, mas serve. Prontinho. São setenta e cinco centavos. Que baratinho, hein? Pode ficar com troco. Obrigada. Outra, querido. Propriedade do presídio estatual. Está com algum problema? Não, não, eu... Eu só queria saber. Você esteve preso, não é? Você tem problemas. Não, eu... É que eu vou para a prisão. Nunca fui preso antes. Pensei que talvez podia me dar umas dicas. Pago cem dólares. Só para a tua tirada? Quanto tempo pegou? Três a cinco. Onde? Verlaine. Verlaine? É uma fria, Stan. Os guardas não se importam com luz. Deixam os condenados se espancarem o dia todo. Como me sairei lá? Quer dizer, se me visse, você me espancaria? Eu estupraria. Estupraria. Sim. Então é verdade. Muitos viram gay na prisão. Mas eu já sou gay. Só estupro gente na prisão. Você é gay? Sou. Eu sou um bar gay. Me dá um beijo. Ouça, estupro não é sexo. Estupro é violência. E na prisão, tudo é violência. Você é julgado pelo temor que impõe aos outros. Estuprar é o melhor modo de derrotá-los. Significa que você é mau mesmo. Então, é um estuprador? É algo do qual eu não me orgulho. Eu não condeno a prática para ser franco. Mas só faço para mim igualar aos outros. Você entende? Um cara como você seria um alvo fóstico. Caramba. Não tem nada que eu possa fazer? Entre numa gangue. Você é racista? Não exatamente. Isso descarta os nazistas. Tem ligações com a Márcia? Não. Não é latino, é? Não. Parece que todos vão estuprar você. Tudo bem. Tudo bem. Eu posso ser racista por uns cinco anos. De verdade. Radical. Ótimo. Una-se aos nazistas. Excelente. Aí só será estuprado por outros nazistas. Estuprado por nazistas? De jeito nenhum. Espera aí. Não tem mais nada. Será que eu não posso passar uma imagem de fora da lei maluco? Terá que matar alguém. E sem matar, não dá? No seu caso será difícil, Stan. Você não tem tatuagem, tem? Tatuagem? Tinta. Sim, tenho. Tenho. Eu não vivia com a minha mãe, então... Aos 18 anos, fiz uma tatuagem. Mamãe. Compre um tapete de bem-vindo para o seu traseiro. Diga que está aberto. Estê? Você é estuprado. Estê? Estê, querido. Vamos acordar? São duas da tarde. Bom dia, querida. Boa tarde. Trouxe um suquinho. Foi só um pesadelo. Um pesadelo horrível. Que pesadelo, amor? Foi horrível. Eu ia para a prisão e uns homens me estupravam. Mas estou aqui, segura, em minha cama. Foi só um pesadelo, amor. Mas você vai ser preso, não vai? Você vai ser preso daqui a seis meses. Não, não, nem me rendecer. Não, 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 não. Calma, meu amor. Muita coisa acontece em seis meses. O que pode acontecer, então? Meu ânus terá dentes? Não, bobinho. Vai encontrar uma saída. Sempre encontra. O que disse? Sempre encontra uma saída. É isso. Eu sempre encontro. Então, bebê, quer tomar um café? Mindy. Eu fui rico durante a infância? Não, não fui. Não tinha absolutamente nada. Tinha um pai alcoólatra que estava sempre ausente. Trabalhava numa loja de conveniências. Tomava sopa de tomate no jantar. Ninguém nunca me deu nada. Na verdade, minha vida foi miserável e pobre. Mas olhe pra mim agora. Tenho uma propriedade suntuosa. Dirijo um Lamborghini. Tenho uma casa de verão no lago. Um home theater de última geração. E uma linda mulher. E a quem devo essas coisas todas? A mim. A ninguém mais. A mim. Sou um vencedor. Quando ponho na cabeça que quero fazer uma coisa, eu faço. Quando digo que me tornarei não estuprável, eu serei não estuprável. Esteroides da equipe de natação chinesa. Como contrabandear no traseiro. Eu tenho algumas ideias. Primeiro, uma pergunta esquisita. Pode tatuar alguma coisa no esfíncter para deixar desagradável? Quatorze. Quinze. Esté, vem para a cama. Agora não. Mindy. Vinte e cinco. Viu meu antebraço? Mais definido? Estou vendo uma veia nova. E eu vejo um homem muito sexy. É mesmo? E o que vai vir depois? E o que vai vir depois? Me leva junto. Mindy. Vou para a prisão daqui uns meses. Agora não. Enquanto estiver lá, eles vão tentar abusar de mim. Não quero ouvir isso. Mindy, é importante. Estou fazendo o possível para isso não acontecer. Mas se acontecer, e eu for estuprado... Stan! Quero que a primeira vez seja com alguém que amo. Esté, não posso. Por favor, Mindy. Por mim. Bom, está legal. Ótimo. Que horror! Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Precisa se concentrar, Stanley. Se concentrar. Como se estou entediado? Se está entediado, vá embora. Atento, ótimo. Mestre Cho. Tá, Mestre Cho. Eu estou aqui há uma semana e ainda faço coisas de bebê. Quando é que eu vou aprender a espancar? Sou faixa amarela. Ninguém teme faixa amarela. Você acha que está pronto para subir de nível? Isso mesmo. Está bem? Terá sua chance. Ei, Seymour! Venha. Legal. Seymour? Vai enfrentar Seymour para passar para a faixa verde. Vou lutar com esse baixinho? Está bom? Prontos? Tudo bem, Seymour. Mostre o que sabe. Agora! Seymour. Está aqui, Seymour. Seymour. Esqueça seu reembolso. E esse é o seu melhor? Boiola! Que técnica, Azul. Não conseguiu vencer um saco de papel cheio de porcaria. Oh, e você manda melhor? Tem mais perguntas? O jantar está quase pronto. Medi, tenho ótimas notícias. O que aconteceu, Stan? Não foi nada. Conheci o melhor lutador e adivinha, ele vai ser meu treinador. É mesmo? E quem é ele? O mestre. Ah, como vai? O mestre. Ele vai morar com a gente e me treinar. Só vou pagar quando minha conta for descongelada. O contrato. É, já vou redigir. Sinto muito, mestre, mas não pode fumar dentro de casa. Eu posso, sim. Vou aquecer outro prato congelado. Querida, conseguiu de novo. aqueceu no ponto certo. Bom, então, mestre, de onde o senhor vem? Do inferno. Ah, e o que o traz a Los Angeles? Emprego? Eu vou aonde o vento me carrega. Ele não é maravilhoso? Bom, há quanto tempo ensinar-te da autodefesa? Minha jovem, o que ensino não é arte, é ciência. Um amálgama cuidadoso das partes mais mortais do Karatê, Kung Fu, Kuin Chum, Krav Maga, Muay Thai, Savate e Kali das Filipinas, e Kali das Filipinas, meu favorito. Bravo! Descubro fraquezas e as transformo em força. Descubro gordura e a transformo em músculo. Descubro pústulas e as transformo em cancro. Descubro dúvida e a transformo em determinação. Pode parar agora? Parar o quê? Sua mão. Ah, esqueci que estava na vela. Vou ao banheiro. divirta-se. Stan, querido, ele vai ter que morar aqui? O mestre? Ele me assusta. Eu sei. Me assusta também. Por isso, é o cara perfeito para me treinar. Mas, Stan... Escuta, você quer que eu saia vivo da prisão? Claro que eu quero. Então, não discuta comigo. Você vai ver, acaba se acostumando. Acorda, bunda mole. O que está fazendo aqui? É hora de começar o treinamento. São cinco da manhã. É fígado? Seu café da manhã. E se demorar, vou espremer mais suco dele. Acredite, vai precisar depois. Tá, já estou de pé. Mas, está preparado? Veja o que eu achei ao lado da cama. Isto, é fraqueza. Isto, é derrotismo. Fala sério, a gente já estava até gostando. Coma isso. E me siga. Só que, isso. Agora chute. Chute. Chute com vontade. Bati toda a gosma que queria. Achei tudo no bairro coreano. Nem sabia que havia um bairro assim. tem muito ovo. O óleo de peixe é excelente. Pâncreas de boi é bom. Na próxima, ponha mais língua. Ela sempre fala isso. Oh, Stan! Afaste-se dele. Tô legal. Levante-se e beba seu almoço. Não posso comer alguma coisa com gosto bom? Você gosta de cachorro quente? É, claro. Se não beber isso, os caras da prisão vão te servir muitas salsichas. Posso chutar sua bunda tão rápido que nem vai sentir. Gostaria de ver. Não chutou a minha bunda. Não senti nada. A dor é uma interpretação. Escuta, dá pra fazer uma pausa agora? Tá batendo nele com uma vareta com fogo. Não tem algum exercício de encenação em vez disso? Ora, meu amor, relaxa. Isso é coisa de homem. Pode continuar. Au! Au! Ai! Au! 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 Ai! Sem querer tirar uma com a sua cara, tá fortalecendo meus mamilos e... Pode acreditar, tô sentindo arder. Mas me fala, pra que que eu devo fortalecer os mamilos? Um dia, esses mamilos... vão salvar sua vida. Ai! Você é o que come. Isso é mesmo o misticismo oriental, porque... aprendi isso na aula de saúde do terceiro ano. Silêncio, mulher. Essa história de dor e ilusão parece mística, mas você é o que você come. Até eu sei. Eu sou de Omaha. que parte de Omaha? Dandy. Happy Hollow. É de Nebraska? Eu devia ter adivinhado. Esses procriadores quadris femininos não podiam ser produtos desta costa pérfida. Se importa? Tô tentando comer um escorpião. Tolo, insolente. Perdeu o direito de comer escorpião. Legal. Meu almoço dançou. Valeu, querida. Isso não tá dando certo. O mestre disse... O mestre é um cretino. É sim. Ele é assustador. A casa fede porque ele fuma em todo canto. E eu só vejo você na cama quando você tá cansado demais. Ei, tenho cinco meses antes de ser preso. Tenho que focar, pensar em prisão, comer e respirar prisão. Não tenho tempo pra mais nada. Nem pra mim? É o seguinte. Depois do treino com o mestre, vamos alugar uns filmes e vamos assistir juntos como nos velhos tempos. Tá bom? Jura? Indy! Os homens invadiram a casa e querem estuprar você! O quê? Os sarados querem te estuprar várias vezes. Mas e o mestre? Estão armados e o mataram. Não podemos fazer nada. Vão te estuprar! Ai! Te estuprar! Ai, meu Deus! Te estuprar! Ai! Te estuprar! É isso aí. Agora sabe como eu me sinto? O quê? O que? Medo do estupro. Vou conviver com isso uns três anos. Ninguém invadiu a casa? Não, querida. mas agora você vai entender bem melhor o que eu estou passando. Meu amor, desculpa. Você é um cretino! Tá bom, ficou chateada? Você é um cretino! Não precisa xingar. É um cretino! 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 Idiota! Mindy! Mindy, vem cá! Volta aqui! Mindy! O que está fazendo? O que você acha? Estou indo embora. Só porque eu fiz uma brincadeira? Quando você se acalmava a entender por que... Não é só isso! É todo o resto! Você só pensa em você mesmo? Você é a pessoa mais egoísta do mundo, do mundo, do mundo! Como é? A mais egoísta? Ah, que engraçado, não? Eu sempre dei tudo para você, tá bom? Você pirou! Dei esta casa! Grande coisa! É esse silicone que está aí! Você que quis! Disse que o Lamborghini era pequeno, então te dei outro carro! Um Porsche Speedster, 1955! Mas tem banco traseiro! No que você quer? Eu faço qualquer coisa! Eu quero um bebê, seu idiota! De novo isso? Tudo bem, você venceu! Vamos ter um bebê, tá bom? Jura? Não, mas a gente pode visitar quem tem filhos. Adeus! Pode ir embora! Não preciso de você! E nem de ninguém! Um minuto, estou... Quero transar o dia inteiro com você! Meditando! Poxa vida, olha isso! Enorme! Muito bom! Muito bom! A Mindy foi embora! Sim, assim, meu bem! Eu quero mais! Ótimo! Isso! Assim mesmo! Agora o treino de verdade pode começar! Não tenho tempo de te ensinar os cinco dedos da morte. Só há tempo para um. Pode escolher. Tá bom. Deixa eu ver. Esse aqui. Segure isto. Sua vez. Sua vez. Cozinhando com escorpiões. Não olhe para o que está fazendo, só sinta. Sim. Senti. E foi mal. Aprenda a sentir seu rival. Suas intenções. Se ele é bom à distância, mantenha-se próximo. Se ele é bom próximo, você deve manter distância. E se o rival for bom, alonga a distância e de perto. Aí, mire no olho e fique de boca bem aberta. Se ele é bom. Se ele é bom, alonga a distância. Se ele é bom. Se ele é bom. Se ele é bom. O que é isso? Uma coisa que peguei no templo de Shaolin. E para que serve? Se ele é bom, eu sou. Se ele é bom. Se ele é bom. Se ele é bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enfim, quero que se dane. Um brinde ao segundo. É, vamos brindar. Stan vai fazer o teste final. Esta noite. É mesmo? Tudo bem. Vamos lá. Karatê do Mestre Cho. Bem-vindo. Oi, Cho. É Mestre Cho para você. Mestre Cho ou Mestre Beidor Cho? O que você disse? Você escutou, idiota. Está procurando uma surra, cara. O que você procura? Uma carícia lá? Já chega. O que você procura? E aí? E aí? O que você procura? O que você procura? O que você procura? muito bom está pode me acompanhar até o meu carro tudo bem eu não me sinto à vontade aqui os orientais não vão com a minha cara suba as escadas e se entregue para ser encaminhado aliás houve uma mudança de planos o departamento prisional me ligou ontem vão mandá-lo para oxford não ver lane por quê não sei quem é que sabe burocracia não faz nenhuma diferença vai vai se sair bem é sim a mídia ou advogado ligou para acertar o divórcio não que eu me importe vejo vocês em três anos o que acha acho que deve ir embora rápido o que é o seu nojento preciso de uma cerveja o assassino de mamãe é a sua primeira vez querido não tem nome tem se falar comigo de novo arranca os seus mamilos não eu estou com medo também mas não deve ser tão ruim como dizem é ruim como dizem sim quanto antes se derem conta melhor o que eu disse sobre falar comigo o que eu disse sobre falar comigo a penitenciária estadual jacksburg bem-vindos a penitenciária estadual de jacksburg por razões que nem imagino vocês estão sob meus cuidados meu nome é diretor francis gasky mas podem me chamar de chefe só há uma regra aqui em oxford não pise na bola com o chefe significa que vão me dar paz e aos meus homens o que vocês fizerem uns aos outros é problema de vocês atrás de vocês fica o jardim quem for pego urinando ali terá o pênis decepado o sargento burla nos levará à enfermaria onde se despirão e terão os orifícios revistados vão gostar disso agora rapazes fila indiana vamos andem todos juntos muito bem fiquem na posição certa o que é que você tá gritando feito uma mulherzinha sargento veja mas o que que é isso parece um alienígena olhando pra minha alma sejam bem-vindos condomínios de luxo cortesia do estado vamos lá rapazes vem querido vem 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 não ó olá o que 71 as que são os colegas me selã Meu nome é Larry Mas pode me chamar de Shorts Shorts? Tá na minha cama O quê? É minha cama Sai daí Espera aí Quem é você pra me mandar sair? Esta é a minha cama O que lhe dá o direito de... Eu disse que a cama é minha Eu acho que é mesmo Ufa Seria muito bom você trocar os lençóis Porque eu me masturbo compulsivamente Shorts, a cama é sua É mesmo? Com certeza Obrigado, cara Acho que vamos nos dar muito bem Ei, toca aqui Não aperto a mão de ninguém Tudo bem Minha caminha gostosinha Me fala uma coisa Quem é o cara mais durão do pavilhão? O Valentão do Pedaço O Valentão do Pedaço? O Valentão do Pedaço? Há muitos concorrentes Cleon, aquele ali É o líder dos Reis do Diamante Uma gangue de negros Já ouvi matar um cara com os punhos É isso aí, eu sou melhor E tem o Juanito É o líder da gangue mexicana Não importa o que faça Não se aproxime deles E nos expressar pelas nossas células E nos destacarmos da sociedade Eles são cientologistas Não parecem perigosos É, mas vão falar pelos cotovelos Depois processá-lo E aí você se desprende do seu medo E tem os nazistas Nenhum é muito durão Mas não lutam limpo nem sozinhos Eles sempre atacam em turma O líder é Patos Um bandidão O tio dele é chefe da nação ariana Se liga Responde uma pergunta com clareza Quem é o predador sexual mais perigoso do pavilhão? Ah, isso é fácil É o Big Raymond É insaciável Maluco Os negros nem chegam perto dele Mas o apoiam quando acontece alguma briga Então é o Big Raymond Me empresta? Ah, claro Valeu Stan Stan, onde você vai? Você achou que o cigarro é de graça, é? Achou? Eu vou pagar a cara Mas eu não tenho dinheiro Quem falou que eu quero dinheiro? Dá licença? Sai fora, o cachorra Depois eu falo com você Me chamou de cachorra? Chamei, por quê? Aí, pessoal Vocês ouviram isso? O Big Raymond me chamou de cachorra sem motivo algum Isso foi legal? Eu nem chamei ele de gordo Nem falei que o estrume é mais bonito que ele E que a senhora mãe dele cheira ovo no meio das pernas E é verdade E é verdade Quem é a cachorra agora? Muito bom. Isso doeu, hein? Aí, Brakello. Deu uma surra no crioulo. Toca aqui. Não use essa palavra perto de mim. É horrível e racista. Qual que é, cara? Aí, eu vou te dar uma ideia, cara. Que tal se você se juntar com a gente? Aí os negão vão... Já disse pra não falar assim perto de mim. Eu vou te socar. Vamos matar ele. Eu tô bem, eu tô bem. Aí, o problema é seu, Krio. Ah, qual é? Não me diga que vai apoiar esse gordão safado. Por acaso, você já viu a cor da pele desse gordão safado? Já superamos isso. Não viu o episódio da nova? Não viu, não? Fizeram um teste de DNA. Viemos todos da África. Acaba com ele. É fato científico. Sob a pele, sou tão negro quanto você. Vai se danar. Arrepente em ele. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Se eu te esgraçado. Chega aí, pega aí. Não, não, não. Ai, pega aí. Não, não, espera aí. Vamos ver o que acontece. 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 Não vão me ajudar aqui. Eu não consigo achar o pré-molar. A gente devia ter matado ele. Alguém pode chamar um ortodentista? Vejo que o Sr. Minton está se familiarizando com seu novo ambiente. É, está na hora de termos a má conversa. Cuidado, cuidado. Cai fora, todo mundo. Nossa, como é bom. Não entendo por que todo mundo reclama. Você está brincando. E aí, cara, eu queria te agradecer. Pelo quê? Você sabe, por ter me ajudado com o Big Raymond? Não estava ajudando você, mas a mim mesmo. Eu tinha que dar uma surra no valentão do pavilhão, mas ele estava conversando com você. Eu não sei. Mas, escuta... Mas, escuta... O cara... Estava querendo me estuprar. Pode acreditar, no seu caso, sou a Jay Inevitável. Tá. Valeu assim mesmo. Como se chama, mocinha? Não tenha vergonha de cumprimentar, não. Venha cá, volta. Volta aqui, menina. Foi duro demais com o garoto. Você não acha? Não tenho nada a ver com isso. E quero que continue assim. Entendeu? 115! Entra. O chefe quer te ver, levanta. Eu? Agora, anda! Mãos nas costas. Pode entrar. Milton, que bom que veio. Pode tirar as algemas. Tem certeza disso, chefe? Eu pedi para tirar. Tudo bem. Já tirei. É só deslocar o pulso. Que coisa horrível. Espere lá fora. Sente-se. Isso é por causa da briga no pátio? Aceita, xerutos? Obrigado. Conhaque? Por favor. Vocês não têm do que reclamar. Nos filmes, são retratados como imbecis. Bom, eu não quero ser chefe de carceragem para sempre. É mesmo? Diga-me então, o que você acha daqui? Razoável, para um presídio. Não o presídio. A terra. É de bom tamanho. Uma boa vista das montanhas e da cidade, nivelado. Deve ter um leito de rocha abaixo. Fácil acesso à cidade? É um bom potencial para construção. Que pena que tem um presídio aqui. Exato. Não foi por acaso que veio parar em Augsburg. Eu mexi uns pauzinhos para trazê-lo para cá. Por que você fez isso? Venha cá. Propriedades Augsburg. Eu seria um sócio comanditário com alguns investidores que gostariam de construir neste terreno Condomínios Time Sharing. Acredito que seja uma área de atuação. É verdade. É, mas isso só seria possível com o presídio fechado. Faz sentido. Eu estou no ramo de presídios. Sei como ir contra alguém, destruir sua alma. Mas contratos imobiliários podem trazer prejuízos. É onde você entra. O que ganho com isso? Você gostaria de sair em um ano? Mas... mas eu tenho que cumprir três anos. Carcereiros podem adiantar uma condicional. Principalmente para criminosos não violentos. As prisões estão lotadas. O sistema é corrupto. Gosto disso. Mas tem que pôr as unidades de luxo próximas à lagoa. Vai duplicar os aluguéis. O estacionamento deve ser no subsolo. Está desperdiçando espaço de construção. Quem projetou isso é um idiota. Como vai se livrar do presídio? Eu me preocupo com isso. Fale mais do estacionamento. Por que não tem sofrimento? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está armado? Ele nem vai ver de onde veio. Sacou, irmão? Vou ficar com cicatriz, ô maluco. Que é essa faca, não é? Fez com escova derretida e gilete? Quanta criatividade. Olha o que eu fiz. Com seis sabonetes e um cadarço. Se liga, Brakelo. Traidor da raça. É todo o seu, falou. Isso vai ser divertido. Não urine. Ei, Stan. O que fez com Patterson? Só dei uma surra nele. Por quê? Alguém enfiou uma faca na bunda dele. Dizem que ele vai fazer cocô de lado por um mês. Agora entendo o conceito de Schadenfreude. O quê? Schadenfreude. Um alemão. Quer dizer, sentir-se bem quando o inimigo é violentado. Sabia que me molhou? Estou bem. Os caras não são de nada. Que ótimo. Olha, eu preciso de ajuda. Os advogados de Mindy não retornam minhas ligações. Se quiser prosseguir com o divórcio, terá de contatá-las pessoalmente. Obrigado, Neil. Até mais. Então trocaram a cara de cavalo por bife. Inteligente. Esse é Stan. Minton, lembra que eu falei com você do Sr. Dank? Ele trabalha no conselho prisional do governo. Deixam a máfia vietnamita no conselho prisional? A tatuagem nos dedos. Como disse, Stan, o sistema é corrupto. A família do Sr. Dank é sócia das propriedades Augsburg. Oh, ótimo. Estava repassando os contratos. E o texto está meio vago quando fala do bruto e do passivo. Eu sei que não foi intencional, chefe, mas isso pode prejudicá-lo a longo prazo. É mesmo? Eu vou fazer meus advogados corrigirem isso imediatamente. Sabe, tem um advogado especializado nisso. Excelente. Leo Popper. Popper? Eu vou entrar em contato. Venha, Dank. Vamos ver o show do pátio. Pelo jeito, os animais estão prontos para a inspeção. Me dê mais um tempo. Estarão ainda mais prontos. Eu estou contando com isso. Aceitam os morangos? São da minha horta. Obrigado. Minton? Morangos? Não, obrigado. Eu devo tê-los colhido antes da hora. Eu acho que não é bem isso. As pessoas morrem de medo de mim. Muito bom, Stan. Alguém aí pode desafiá-lo? Não. Está tudo sob controle. Qual é o problema? Parece... distante. Sei lá. Você, às vezes, não sente pena das pessoas? É o mesmo que me perguntar se sinto pena dos vermes que moam junto com o café da manhã. É assim que me sinto. Vou desligar. Faça eu ter orgulho de você. Isso, isso. Isso, vem cá, vem cá. Você está me usando? Não, não, não estou usando. Você me ama? Você me ama? Diz que me ama? Amo, é lógico que sim. Me mostra o quanto. Mostra, mostra, mostra. Com licença, com licença. Um minuto. Você me ama? Sim, amo. Alô? Stan, eu tenho boas notícias para você. Você me ama? Sim, sim, acho que sim. Acho que sim. A jurada está a um orgasmo de conceder a apelação. É ótimo, Leo. E nojento. Soube da mídia ou dos advogados? Não, mas... Mas não diga que não me esforço. Olá, amigos. Não lembro de ter pedido comida chinesa. Mas posso muito bem aceitar o aperitivo. Para quem está escrevendo? Ninguém especial. Está há bastante tempo escrevendo para esse ninguém especial. Eu já estou aqui há muito tempo e lido bem com essa coisa, como ter de passar o resto da vida neste buraco. Mas de uma coisa eu me arrependo. Nunca consegui me acertar com a Mioshi. Ela foi a única pessoa que me amou por quem eu era. Só que eu era teimoso demais para perceber. Confesso que daria tudo para mudar o que aconteceu. E o que aconteceu? Eu a matei. Sabe, a bebida não era uma coisa que trazia à tona o meu melhor, Stan. Querida Mindy. Tenho pensado muito em você. Em nós. Vejo que tinha razão. Eu fui teimoso e egoísta. Ir embora foi a melhor coisa para você. E lamento muito. Não devia ter te magoado. Agora entendo porque queria ter um bebê comigo. Seria outra forma da gente se amar. Mais profundamente. Espero que algum dia você me perdoe. Com amor, Stan. Oi, querida. Bom, eu sei que vocês querem voltar à musculação, ao basquete e à masturbação. Então vou ser rápido. Tudo bem? Eu vou jogar fora todos os games e os filmes violentos. O que é isso? Não faz isso, não. Não faz isso. Não faz isso, não. O que é isso? A partir de agora, vocês vão ver programas mais saudáveis. E, sinceramente, o rap que vocês ouvem é muito cruel com as mulheres. Não faz isso. O que é isso? O que é isso? Não faz isso. Gostam de mulher, não é? É claro, com certeza. Por outro lado, os mexicanos estão ligados, ouvindo mariachis e salsa. É positivo, fácil de dançar, sem ser cansativo. George, dê uma canja. Então vamos lá. Gostam de mulher, não é? A bola chega, valeu. É isso aí. É afro-cubana. Pedi mariachis, mas vocês entenderam. Certo? E, por último, o mais importante. A partir de hoje, não haverá mais estupro aqui. É isso aí. Quem estuprar no pedaço, vai se ver comigo. E não vou ser gentil. Desculpa aí, ô Big Stan. Fala, Juanito. Por que está se metendo onde não deve? Meus homens são agressivos e durões. E estão precisando descarregar a energia. O que me diz? Beleza. Primeiro, boa pergunta. Valeu. O que tem a ver comigo? Sinceramente, não gosto disso. E vou mostrar por quê. Rob, vem cá. É você, Rob Rippe. Vem pra cá. Vai lá, querida. Vai lá. Vamos. É. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Muito bem, Rob. De quanto tempo é a sua pena aqui no presídio? De cinco a dez. Cinco a dez anos. E o que você fez pra merecer isso? Eu vendi maconha. Mas vendi muita maconha. Valeu, Rob. Pode sentar. Ele vendeu maconha. Era traficante de maconha. Não vou discutir a política antidroga. Acho até que não é duro o bastante. Tanto faz. Mas só porque Rob foi culpado por vender droga, ele merece ser estuprado todos os dias, pelos próximos dez anos. Não acho justo. Alguns estão aqui por dirigir embriagado. Alguns de vocês têm um enorme fraco por crack. Alguns assaltaram banco. Eu estou falando com você, Eliott. Mas não significa que deve ser estuprado. Não é justo. Sim, Carnahan. E os caras que foram condenados por estupro? A gente pode estuprar eles? Estuprar, estupradores. É bem adequado. Combina com o castigo. Tudo bem. Os pedófilos. É, eles também. Bem lembrado. É, sim. Vamos pegar eles. É isso aí. Oh, Big Stan. E os falsificadores? O quê? Como é que é, cara? Falsificadores? É. Big Raymond, você é o único falsificador. Espera aí. Você quer que alguém o... Legal, vamos combinar outra coisa. Há uma grande distância entre sexo gay e estupro. Big Raymond, tenho certeza que tem caras que querem transar com você. Eu não. Legal. E aí, alguém se habilita? Eu. Eu. Oi. Tyler. Oh, legal. Delicença. Divirtam-se. Não esqueçam de se proteger. É, está legal. Muito bem, cresçam. Cresçam. Enfermeira. Aqueles dois vão ter uma relação homossexual consensual. É uma coisa linda, linda mesmo. O oposto de estupro, que não é permitido. Menos os estupradores e pedófilos, não é? Esses a gente pode. Não pode. Como é que é? Mudei de ideia. Qual é? É um péssimo costume. Vamos cortar. Que mentiroso. Para com isso. Se não estão satisfeitos, podem brigar comigo. Eu sabia. Estão dispersados. Podem ir. Bele discurso. O que acha? Eu acho que faltou uma piada. Não, fui brincando. É? Bom, desculpe pela confusão com o Mariano. Ah, esquece. Big Stan, dê só uma olhada nos pombinhos. Um para você. Agora você. Olha o seu. Sorte deles. Eu tenho uma coisa importante para lhe mostrar. Eu posso comer? Big Stan. Dá para falar? Seja rápido. Eu quero agradecer pelo que fez por mim. Não fiz nada. Não diga que não fez nada por mim, porque você fez. Não foi? Um pouco. Valeu. É. Valeu mesmo. Júlio! Volta já aqui. O que tem na cabeça? Volta aqui. Cala a boca. Esse vagabundo vai ver só uma coisa. Aí, Big Stan. Gostei do que você falou. Quero ser da sua gangue. Não tenho gangue. Tem, sim. Tá bom, tá dentro. Nós também. Você também. Todos vocês. Obrigado. Legal. Posso comer agora? Caramba, você quebrou meus dedos, droga. De prazer. Vamos. Ele disse que tinha algo importante para te mostrar. Ela quer me ver. Ah... Dêem as mãos. Tentem ser amigos. Uma cena. Valeu. Obrigado. Desculpe aí, cara. Não, foi minha culpa. Que isso, foi culpa minha. Aí, vamos jogar um basquete depois, você quer jogar? Claro, quero sim. É. 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 Boa, boa. Boa, boa. Desculpe aí. Mate todos os negros. Beijo em todos os negros. Beijo em todos os negros. Parabéns, irmão. Ah, valeu. Olha, é um caniço. Oh, boa. Ai, amém. Ai, amém. Ai, amém. Ai, vai, amém. É esse ritmo brújica. Que teu mami consigo. Ai, amém. É esse mito brújica. Vamos lá. Ah, tá, vai! É isso que se toca. Vamos lá. Ótimo. Unidade de Visita Íntima Stanley, meu ursinho, amei sua carta Mindy, senti tanta saudade Antes de continuar, preciso ouvir três palavras suas Eu estava errado? Isso mesmo Isso parece piquenique de jardim de infância Culpa do Minton Como assim do Minton? Bom, primeiro ele bani os estupros Agora se alguém apanha, se une a gangue do Minton e aí ele dá uma surra no cara Pra falar a verdade, ele assustou tanto todo mundo que eles nem se olham direito A gente não tem uma briga há três dias Pensei em ter visto o Engelberg brigando com o mexicano ontem, o tal Jesus Não, 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 aquilo não Aquilo foi mais uma briguinha de namorados O Engelberg esqueceu do aniversário de namoro Isso não foi nada bom, não é? Bom, eles reataram Devia ter visto o bolo que o Engelberg fez Era tão lindo Saia daqui agora e chame Minton, entendeu? Agora mesmo Sim, senhor Sim, senhor É presta Olha, não estou falando por falar Mas acho que essa foi a nossa melhor transa Ficar longe de mim deixou você doidinha, não é? Eu acho que sim O mestre abriu os meus olhos, sexualmente falando Me mostrou um monte de posições no Kama Sutra O mestre? Vocês estão se vendo? Claro, ele está morando lá em casa Eu aprendi como fazer massagem, fortalecer os meus músculos Aquele sacana desgraçado Minton, acabou o dano Querido, eu... O chefe quer te ver, agora Pede para esperar Não quero que veja ele mais, entendeu? Diga para esse idiota que eu vou sair logo e vou acabar com a raça dele Não, não diga nada, mas não pode mais vê-lo Diz-se agora Não pode mais vê-lo Eu te amo, viu? Chega, chega, anda, vá, vá Aposto que não sabia que eu era paranormal Isso mesmo Eu posso prever o futuro Não percebi Eu vou lhe dizer o que acontecerá daqui a uma semana O conselho prisional virá inspecionar o presídio E algo horrível vai acontecer Uns presidiários conseguem contrabandear armas para o pátio E um enorme motim explode Enquanto o chefe observa tudo horrorizado Meus homens são obrigados a atirar para encerrar a confusão No escândalo que se segue O conselho deve vender a propriedade para uma família vietnamita Que vive em São Pedro E todos viverão felizes para sempre E todos viverão felizes para sempre Principalmente eu Então Se os acontecimentos que previ não ocorrerem Ficarei muito desapontado E quando fico desapontado O Sr. Denguer Lee Gosta de pisar na espinha das pessoas Como se fosse plástico bolha Eu passei 35 anos da minha vida Nesta latrina fedorenta E não vou sair com uma mão na frente e outra atrás Sua reforma prisional termina agora mesmo Se entrar no jogo Pode conseguir uma audiência para a condicional Quantos serão mortos? Quem liga? São todos os animais Bullard Acompanhe o Sr. Minto de volta à cela Claro que sim Bem Já aconteceu de dois orientais socarem seu escroto Após transar com uma velha de beleza duvidosa Não acredito que já ali A jurada não me liga É melhor aceitar o acordo que o chefe lhe ofereceu Não tem outra saída? Desculpe amigo Acabou Você corre sério o perigo Saia daí o mais rápido possível Olá Diz para o chefe que aceita o acordo Quero sair daqui Stan Os nazistas falaram que a tortilha da Virgem Maria era falsa Isso não foi legal Ei E disseram que a Virgem Maria não tem poder Que Constantino queria pacificar os bizantinos dando-lhes uma deusa Acho que estão vendo o History Channel O que? O que vai fazer sobre isso? Ora, não vou fazer nada O que que é com ele? Ei, Stan Stan Os brasileiros não param de chamar Farib de árabe E eu já falei, eu não sou árabe, eu sou persa E daí? Você parece árabe É Escutem Todos vocês Vocês estão por si Ouviram? Não quero saber o que farão um ao outro Ei Vocês Clube do Livro Interracial? O que é? Vocês se odeiam Parem de fingir que não Não entendi nada de Macbeth 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 Agora melhorou Sim, senhor É, é melhor assim. Mixta, temos que conversar. Pensei que se importava com a gente. Não me importo. Aí, Branquelo. Por que não senta aqui? Vem. Meu irmãozinho. Fica com o meu. A gente precisa raspar sua cabeça, tatuar sua testa. Vai, come. Eu me enganei sobre você. E não só eu. Fique longe do pátio amanhã. Ouviu? O pavilhão D abriga os criminosos mais perigosos. Mas aqui temos o maior caso de reabilitação de Oxburg. Stan Binton. Stan, quero lhe apresentar o conselho prisional. Não vai para o pátio hoje? Não estou passando bem, chefe. Talvez isso o ajude. Devido ao seu bom comportamento, a junta da condicional concordou em se reunir com ele hoje. Bem, vamos andando. O bicho vai pegar ao meio-dia e meia. E ao meio-dia e trinta e cinco, entrarei para o ramo imobiliário. Tenta. 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 Estar, querido Falo com você num minuto Tá tudo bem? Falo com os dois O próximo é o presidiário 5824 No processo contra Stanley Minton Estão com a ficha dele No curto período aqui O presidiário apresenta um registro exemplar E vou frisar que ele é primário E não é violento Espera aí, espera aí Antes de votarmos, gostaria de acrescentar alguma coisa? Gostaria de dizer Que eu aprendi muito mesmo E que estou pronto para voltar ao trabalho Ótimo, ficamos felizes com isso Este é o pátio onde os presidiários vêm se exercitar É de onde Charlie, voador, tentou fugir passando sobre o muro À luz da recomendação do chefe Gasky E temos um nítido caso de condicional Sra. Minton? Como se sente saindo daqui hoje? Sra. Minton? Falei que já fui corretor? Quando eu olho para um terreno Não vejo a hora de construir alguma coisa Isto é louvável Em meu tempo aqui, entrei Para uma gangue de motoqueiros Pedófilos de satã Enfim Disseram que quando saírem Vão acampar ao lado da escolinha Espero que não tenha problema Eles são legais Menos quando bebem E se drogam Que é quase todo fim de semana Mas Meus clientes não Precisam saber disso Porque São senhoras na maioria Não são boas negociantes Se me entendem Se sua avó estiver viva Eu posso oferecer um belo negócio Depois que a gente fechar negócio Ela vai ter que masturbar os caras Para pagar o remédio da artrite Dois de cada vez Coisa de filme pornô Enfim Que bela blusa sua É sério Pode abaixar um pouco Queria ver o seu peitinho Deixa eu ver Que sexy Eu quero ver Posso só pôr a mão nele? Posso pôr a mão nele? Eu posso? Por favor Por favor Condicional negada Leve ele de volta De que cor é o seu mamilo? Aposto que é rosa Marrom claro? É grande ou é pequeno? E aí? Vencemos? Me solta Eu estou com pressa Nada temo Stanley Continuarei a cuidar de sua esposa Enquanto estiver fora Muito obrigado Parceiro Não precisa me agradecer Eu gosto da companhia da Mindy Desde que meu vício Me deixou impotente Eu tive pouco contato com sexo frágil Impotente? Eu achava que fumar era legal Mas impotência significa Rejeitado em qualquer língua É impotente? Que ótimo Mais ou menos Eu te amo, querida Escrevo assim que possível Tá bom Tudo bem Esse é meu garoto Eu te amo Ele está fugindo Policial ferido Aposto o presidiano O mestre treinou bem você Não me diga Treinou com o mestre também? Eu sou o número um dele Não tinha previsto isso Tem várias coisas que você não previu Sério? Por exemplo Vai com calma Eu estou indo com calma Esse pátio é meu Qual é que é seu problema? Dá o fora daqui, ô seu negro Deixe-me servi-lo Muito obrigado Como estão? Muito bem, obrigado É? Ótimo Eu acho que o mestre não preparou você pra isso Olha o rolinho primavera O senhor recebe muito bem Obrigado Aqui não são armas Alguém não fortaleceu os mamilos Vamos botar pra quebrar Parece uma rebelião Comemorei antes da hora Chefe, não pode fazer nada pra impedir isso? Lular, prepare-se para atirar E aí? É? O dedo da morte. É seu. Não sei se o mestre me lembrou você para isso. E aí, cretinhos, prontos para dançar? Pronto para disputa, cachorra. Ative à vontade. Não briguem! E aí? Vem aí, cara, vem! Vai, vamos lá! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Música Por que não atira? Música É um disco pra atirar! Eu não posso fazer isso! E por que não atira? Eles estão só dançando Música Me dê esse rifle aqui Mas o que é que está fazendo? Tentando restaurar a horta Certamente perderam a cabeça Chefe, acabou Olha essas testemunhas Acabou, chefe Você provocou isto Mindy, onde aprendeu isso? O que acha que eu fiz com o mestre nos últimos seis meses? Bom Você se saiu bem contra a Deng Mas ainda é meu aluno número dois Número dois? Ela acabará com você Talvez eu goste Em posição Três anos depois Concentre-se Bloqueio Soco Chute Soco duplo Tá na hora, Milton Só um minuto Ótimo, rapazes Obrigado, Rob Então, pessoal Hora de ir embora Vou sentir saudade também Quero que sejam muito gentis Com o novo presidiário E melhor advogado suspenso do mundo Neil Popper Oi A proibição de estupro ainda está valendo? Com certeza Ei E então, temos permissão para darmos um abraço coletivo no stand? Permissão concedida Venha, pessoal Não me toque Não me toque Valeu Obrigado Aí, irmão Obrigado por devolver os meus dentes Foi um prazer Graças por tudo Me ensinaste muito Com todo respeito Igualmente Onde vai, Obranquel? Vou pra casa, cara Não, eu acho que o Big Stan vai ficar É mesmo? Nossa Sou o Big Stan Chega de estupro Que horrível Valeu, Branquel Vai nessa Se comporte Tchau, Stan O grandão não é fraco, não Ozinho, meu amigo Fala, tchau É Querida Oi, bonitão Cadê a Mini Mind? Tá no carro Tá meio berreta hoje É? A babá não tá ajudando? Tá Mas ainda tá fumando escondido É? Eu falo com ele Oi, amor Oi, mestre Diga oi para o seu pai, Mini Oi Dizem que fumo escondido Ai, qual é a sua técnica? Ela é péssima Mas você também é no começo Certeza? Não lembro disso Sam Tô indo, amor Vem, querido Tchau Vem, querido Vagamundo 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 Soy yo Con mi guitarra Hoy me voy Con mi guitarra Vagamundo Que va pra aqui Que va pra lá Vagamundo 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 Soy yo Vagamundo 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 Soy yo Tchau, tchau 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 Tchau